Chegou a hora do programa começar, é Ludovico Show, Ludovico Show. Mas é um Ludovico Show especial, o Ludovico Show de ano novo, então feliz ano novo, aliás, todos nós queremos desejar a vocês um feliz ano novo, maravilha, maravilha, um ano novo legal e cheio de coisas, um ano novo cheio de música, e é por isso que estão aqui conosco no Ludovico Show de hoje, essas duas aqui, né, e também estão aqui os nossos queridos Márcio Coelho e Ana Favaretto, junto com a grande banda, olha que maravilha, maravilha, excelente, então vamos começar com música, com vocês a canção Uma Palavra, vai maestro! Uma palavra bonita, uma palavra de dor Uma palavra islamita, uma palavra navou Uma que habita meus sonhos, outra que o vento levou Quando escrevi na areia o nome do meu amor Uma palavra calada, silêncio Uma palavra tristonha, morte Uma palavra gelada, sorvete Uma palavra risona, gargalhada Uma palavra macia, almofada Uma palavra gostosa, chocolate Uma palavra esguia, cobra Uma palavra gasosa, tom Uma palavra bendita, uma palavra de amor Palavra metinamita, palavra de algum funião Uma que eu dei de presente, outra meu pai me mandou Pra que eu ficasse contente e voltasse a bater meu tambor Uma palavra cantada, canção Uma palavra esquecida, latim Uma palavra molhada, suva Uma palavra latida, uma palavra de fada Uma palavra escondida, tesouro Uma palavra pintada, onça Uma palavra fedida, cocô Uau, uau, palmas, palmas, palmas Excelente, excelente, parabéns Muito bem Brasil, muito bem América Latina Muito bem Universo Olha aí, então eu quero agradecer A presença do Márcio Coelho E da Ana Favaretto Eu gostaria que eles apresentassem, por favor A banda Carlito Rodrigues no contrabaixo Olha, olha aí, olha aí, olha aí E a alcita coelho nos teclados Olha, olha, olha a alcita Beleza, beleza Muito bem, agradeço muito a presença de vocês aqui E muita coisa ainda vai rolar Muita coisa vai rolar, porque no Luda Pico Show de hoje Eu vou pedir pra elas chegarem um pouquinho pra lá E aí nós vamos ter a prova A prova Encontre as Cores Esta prova é emocionante É uma prova incrível E para realizar esta prova Vou chamar aqui Vamos receber neste palco maravilhoso Eles que já vieram aqui uma vez ou outra Vamos chamar para competir Eu quero que vocês vão buscar, por favor Teobaldo e Osório Venham pra cá Venham pra cá Olha os dois, olha os dois aí Olha os dois aí Maravilha Maravilha Excelente Olha aí Ai O Osório O Os... Oh, se eu não tá vendo... O Osório Se eu não tá vendo que o Chão só tinha ele O Osório parece que tava no banheiro Acontece, acontece O nosso convidado mandou dizer que teve um compromisso, talvez uma palestra, uma palestra, eu acho. Então, para competir com o Teobaldo, é... Dona Teia! Isso, Dona Teia! Você vai ser a competidora. Vai lá, vai lá. Ei, palma! Muito bem, o Brasil quer, o Brasil quer! Excelente, excelente! A prova é Encontre as Cores. Muito bem, a nossa querida banda vai tocar uma canção. Uma canção chamada Vida Colorida. Na canção Vida Colorida, vocês vão ouvir várias cores, cores diferentes. Pois bem, dentro daquele baú... Vai mostrar, por favor, o baú. Cadê? Cadê o baú? Está atrás de vocês ali. Isso! Dentro deste baú, há vários brinquedos coloridos. Quando eles ouvirem uma cor na música, eles devem pegar um brinquedo daquela cor e colocar dentro da caixa, que a Ludovicast, o cabelo azul, vai mostrar. Ai, desculpa! Isso, perfeito, perfeito! Foi claro, foi claro. Foi tudo azul, tudo colorido, tudo maravilha. Então, excelente! Preparados? Preparados? Atenção, América Latina! Som na caixa, maestro! Atenção, América Latina! Vida para celebrar as cores da terra, céu e mar! Amarelo como a pele do chinês, do chinês, vermelho como o sol do japonês, do japonês, azul da cor do mar, azul da cor do céu, vermelho como a roupa do Papai Noel. Amarelo como o céu da cor do céu, vermelho como a Kashira, 05 do pego céu. Do melão branco, do plantão da paz, preto como o rei do lu Além do colorido, do tambor, do oludu Lá, 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 vida colorida, vida para celebrar as cores da terra, céu e mar Vida colorida, vida para celebrar as cores da terra, céu e mar Vermelho como sangue, coração Abarrão como a casca do melão Branco do plantão da paz Preto como o rei azul Além do colorido do tambor Do ouro do 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 Mais palmas! Mais palmas! Muito mais! Palmas! Eles merecem! Eles merecem! Excelente canção! E olha o que a gente deseja a vocês também Em todo o Brasil e no universo em geral, uma vida colorida, é, como eles disseram. Linda a música, viu? Parabéns. Vou fazer uma pergunta, uma pergunta. Porque na prova eles tinham que encontrar objetos das cores citadas na música. Então, por favor, Márcio, quais foram as cores? Relembrem para nós as cores que vocês falaram na música já. Amarelo, azul, vermelho, preto e branco. Amarelo, azul, vermelho, preto e branco. Vamos ver quem conseguiu mais objetos. Do lovecast do cabelo azul, por favor. Vamos ver. Será que foi? Doroteia? Será que foi... Esse é de quem que é esse aí? É da Doroteia, seu Ludovico Show. Mas vocês falaram rosa, não? Não, nem uma vez. Alguém falou rosa, Doroteia? Você é rosa, lindo. Rosa, rosa. Tá bom, tá bom, vamos ver. Vamos ver o seu modo, se conseguiu alguma cor mais que foi citada na canção, não é? Obrigada, tá aqui, seu Ludovico Show. Olha, isso é preto? Tem. Amarelo? Tem. Vermelho? Tem. Azul? Tem. Bom, Draco, é. Lamento, lamento, mas o vencedor foi... Seu Baldo! Olha aí, quem diria? Seu Baldo venceu. É uma realidade. O Brasil está em festa. É isso aí, Brasil. É isso aí, universo. É, mas não precisa comemorar tão efusivamente. Bom, muito bem, muito bem, muito bem. Eu quero agradecer mesmo a presença de vocês aqui. E gostaria que vocês mandassem uma mensagem nesse lindo ano novo para todo o pessoal de casa. Ah, eu queria mandar uma mensagem para todas as crianças do Brasil, de São Paulo, do universo. Isso, isso. Eu quero que todas as crianças de 2014 tenham a oportunidade de ser feliz, de ter escola, de ter saúde, carinho e amizade. Um ótimo 2014 para todas as crianças do Brasil é o que desejamos todos nós. Beleza, que beleza. É verdade, é verdade. Palmas para ele. Ele merece. Ele merece. Excelente. E para que 2014 seja cada vez melhor, vamos cantar mais com vocês. Márcio Coelho, Ana Favaretto e banda com a canção Queijo e Goiabada. Maestro! Um, dois, três, tá. Nós estamos juntos e misturados Seu cabelo é amarelado Meu cabelo é pichainho E se eu tô num barco virado Você corre pro meu lado Nossa amizade não tem fim Mas você reza para os santos Mas eu já peço aos orixás a paz Você torce pro Flamengo com ardor Seu amigo é tricolor A nossa vida é misturada Com o queijo e goiabada Um sabor especial Leio o Drummond, leio bandeira Você tem de brincadeira Leio ao menos o jornal Você gosta de feijão com arroz Eu gosto mais de macarrão que pão Você curte o litoral legal Mas eu prefiro o Pantanal Nossa amizade inteligente Apesar de diferentes Nós também somos iguais Porque queremos para o mundo Uma vida com justiça Liberdade, amor e paz Amor e paz Nossa amizade inteligente Apesar de diferentes Nós também somos iguais Porque queremos para o mundo Uma vida com justiça Liberdade, amor e paz Amor e paz Amor e paz